Esse não. Que linda! Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos de tal mãe, tal filha, cores. E a terceira cor é... O vermelho. Cor favorita de muita gente. Linda essa cor, né? Bom, gente, o vermelho é uma cor primária, uma cor forte. Ah, é a cor mais antiga. Digamos assim, que o ser humano começou a usar, sim, desde o paleolítico, parece que uns 32 mil, 33 mil anos atrás. E o homem usava a partir do barro, da argila, de alguns minerais, de alguns metais, mercúrio. E depois, através de moluscos... Lembra do pau-brasil? Então, que é a que deu, né? A seiva que deu o nome ao nosso país. Então, só que essas buscas também, por essas fontes de pigmentos, também esgotaram bastante a natureza, né? E o vermelho, então, era uma cor da nobreza, porque era muito difícil, né? De se conseguir. E, como eu disse, representava, muitas vezes, o Deus da guerra, né? E só que, a partir do cristianismo, começou a simbolizar o amor, né? Começou a ser o contrário, simbolizar a oferta de Jesus que ele fez, né? Pelos nossos pecados. Quem ganhou muito com isso, também, foi todo o reino animal. Porque, depois que Adão pecou, né? Pela sua grande culpa, talvez um pouco de remorso também, ele começou a fazer propiciação do pecado. Ao fazer ofertas pelo seu pecado. Só que, a oferta de Adão pelo seu pecado, ele não oferecia algo dele, entendeu? Ele oferecia algo do outro, no caso. Bom, gente, a mensagem principal que eu queria passar pra vocês hoje, a respeito do vermelho, é justamente o vermelho ligado ao sangue, ao amor e ao sacrifício. Vamos voltar lá atrás, Adão pecou, né? E daí, ele ficou destituído da glória de Deus, né? Ele foi expulso do Éden, né? Que era como se fosse uma terra perfeita. Uma terra sem dor, sem sofrimento, sem morte. Só que, toda vez que Adão e seus descendentes pecavam, o que eles faziam? Eles faziam uma oferta, uma propiciação por seu pecado. Ou, toda vez que eles desejavam algo de Deus. Assim como você deseja, tem um sonho, ou uma urgência, uma necessidade, precisa de um milagre, precisa de uma providência divina. E o que eles faziam? Faziam uma oferta, sabe? Uma oferta pelo pecado. Ou uma oferta por aquele milagre que ele desejava. Entendi. E quando Jesus vem e faz, ele essa oferta, olha, olha só. Aí só, ele já difere de Adão totalmente. Ele faz, ele o filho de Deus, sabe? Ele não coloca a obrigação de passar por esse deserto, por esse sacrifício, por esse sofrimento, nas costas de nenhuma outra espécie, de nenhuma outra pessoa. Pelo contrário, ele livra a mulher de ser apedrejada, ele salva, ele cura. Ele, inclusive, Jesus, ele vem ressignificar a maneira como as pessoas doentes, as pessoas especiais, os deficientes físicos eram vistos na época, porque antigamente, as pessoas que eram diferentes, qualquer coisa que você nascesse diferente, com um dedo a menos, enfim, qualquer diferença que você tivesse. era como se você tivesse carregado do mal, ou estivesse destituído de alma. Então, sua mãe poderia jogar você fora, entendeu? Muitas crianças eram jogadas fora. Então, quando Jesus, ele olha, se aproxima do paralítico, do cego, com todo o amor, daquele que está, ai, esqueci agora, do leproso, né? E teve um caso, eu não lembro qual que era, se era o cego, que ele falou que não era por pecado, né? Que ninguém pecou, nem o pai dele, nem a mãe. Então, era pra honra e glória de Deus, era simplesmente pra que se manifestasse a glória de Deus. Ele trouxe todo um significado, entende? É, de que... Nossa, sabe, as pessoas começaram a ser tratadas melhor, sabe? As pessoas que nascessem diferentes, elas começaram a ser portadoras também de honra, de dignidade, de alma, de vida. Não que não tivessem antes, mas não lhes era atribuído isso, entende? E o amor de Deus começou a ser visto de uma outra forma, não como um Deus de guerra, mas um Deus pai. O que é o pai? Aquele que está dentro da casa, né? Porque aquele que guerreia estava fora, é algo mais distante e é como um general, é algo frio, punitivo, e o pai não, sabe? Ele te conhece desde quando você nasce. Então, um general não, você é algo muito formal. Então, Jesus, na oferta dele, ele... É isso que eu queria falar no final, que você entendesse. Que a oferta de Jesus beneficiou todo o reino animal. Todo o reino animal. Imagina por quantos anos os animais sofreram por nossos pecados. Por nossos pecados. Imagina que um marido vai lá e trai a esposa. E daí, em vez dele se redimir e mudar o comportamento e fazer um auto-sacrifício, que seja um jejum, não sei. Ele vai lá e pega um animal da casa dele e mata. Imagina a sensação do animal ao ver o seu dono pecado. Meu Deus, vai sofrer pra mim. Porque eu, eu é que vou me sacrificar e não o pecador. Então, quando Jesus se diz o cordeiro... Nossa, eu vejo o amor dele muito grande pelo reino animal. Não só por nós. Ele trouxe um juco leve, sabe? Pra todo o reino animal. Ele... Ele libertou. Sabe? E a gente tá passando por essa pandemia... Sabe? Por um excesso de carga no reino animal. Sabe? Por causa da pecuária... Muitos... Muitas matas derrubadas. A poluição... A tortura de animais na China. Enfim... Então, o vermelho, gente... Ele também excedeu essa busca. Busca... Essa busca na natureza. Tanto que... Eu tava lendo que os moluscos... Que davam essa cor vermelha... Eles... Acabaram extintos. Então, o ser humano... Ele vai... Ele tira, 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 tira... Até extinguir. Quantos animais nós... Sabe? Fizemos com que eles fossem extintos. E essa pandemia... Trouxe uma sensação de apocalipse. De... A somana será exterminada. Sabe? Há algum... E... Uma raça consegue... Eliminar várias. Então, gente... Jesus é lindo, né? E pode ser que você... Nem conheça Jesus. Nem... Nem saiba muito da história dele. Mas ame animais como eu. Sabe que você pode unir as duas coisas? Porque, olha... Através da oferta dele... Né? É... Acabou o sacrifício. Acabou a tortura de animais. Pelo menos... Não justificada... É... De que... É Deus que quer isso. É... É Deus que exige. É... Eu preciso matar um animal toda vez que eu peco. Ou toda vez que eu desejo algo. E eu vejo na postura de Jesus... Que poderia ter sido assim desde antes. Sabe? Poderia ter sido uma reforma interior. Não precisava matar ninguém. Nenhum animal. Doméstico ou não doméstico. É... Não precisaria... Deus não quer sacrifícios. Deus quer misericórdia. E Deus quer o quê? A transformação nossa. Do nosso coração. Do nosso interior. E... Eu vejo na postura de Jesus... Sabe? Que sempre poderia... Deveria ter sido assim. Inclusive... É... O apedrejamento... Acontece até hoje. Né? No Oriente. Muitas mulheres sofrem ainda. E é uma morte horrível. Enfim... É... Eu acredito que... Você entregar a sua vida... É... Você ser... Você ser... Obrigado. Você ser... Imposto a penalidade de morte... Por uma outra espécie... Por uma outra espécie... É... Sabe? Que não consegue carregar... O peso dos próprios pecados... É... O peso dos próprios vazios... Bom, gente... Bom, gente... Eu acredito que... O ser humano... Ele... É muito pesado... Sabe? Para a natureza... Ele... Ele... Ele coloca toda a sua expectativa... Sabe? E... E são expectativas... Ruins... Sabe? De ambição... De ganância... E... Destrói... Polui a natureza... E... Ele cria teorias... De que... De que... Ele é ultra especial... E que... Toda a natureza... É... Objeto... Do... De seu bel prazer... Ele pega o plano de Deus... E ele deturpa... Sabe? Para os seus próprios... Deleites... É... Para o seu próprio interesse... Ele... Ele... Não tem o menor respeito com nada... E a gente está vendo... A situação em que o mundo está ficando... Inclusive essa pandemia... É... Então... A gente conhece uma pessoa... Como? Geralmente como ela trata o menor... O mais fraco... Seja um animal... Uma criança... Aí a gente conhece o coração da pessoa... Não como ela trata... É... Um... Uma autoridade... Um presidente... Um chefe... Um líder... Isso aí... Né? Todo mundo sabe tratar bem... Mas como que trata o menor... O mais fraco... O pobre... A viúva... O necessitado... O animalzinho... Aquele que não pode gerar... É... Nenhum fruto para você... Nenhuma vantagem... Quando ninguém está olhando... O que você faz? Então... Jesus... Quando se deu como cordeiro... Ele tirou essa bagagem... Das espécies... Sabe? Essa carga pesada... Sabe? Que a natureza vinha carregando... Do pecado de Adão... Porque... O ser humano não carregou isso... Quem carregou tudo isso até hoje... Foi... A natureza... Até Jesus... Só que nós inventamos mais maneiras... De sacrificar a natureza e as espécies... Ai... Amando passarinhos... E colocando eles na gaiola... É... Amando suas penas... E... Então... Fazendo... Sabe? Matando várias espécies... Perseguindo espécies... É... Querendo domesticar... É... Espécies que... Que precisam da sua liberdade, né? De viver no seu ecossistema... Então é muito lindo... Sabe? Que Jesus veio... Não só por nós... Mas ele libertou o reino animal... Imagina... O sangue dele libertou o reino animal... E eu tenho certeza que ele... Se importa... E fez isso também... Se importando muito... Sabe? Com toda a natureza... E a gente deveria se mirar nisso... Sabe? É... Eu acredito que o mundo vai ser muito melhor... Como que é um paraíso... Sabe? Só... Com seres humanos... Acordar de manhã... Não tem um som de passarinho... Não tem um cachorro latindo... Não tem a dança das andorinhas... Sabe? Fazendo verão... Não tem um pato na lagoa... Só nós... Só... Não tem nem um cavalo... Cavalgando... Na mata... Nem um peixinho no rio... Só nós nesse céu... Só... É estranho, né? Meu... Se você tirar todas as outras espécies... Não parece o céu, né? Não parece... Nem um som de grilo... Nem um sapo coaxando... Na beira da lagoa... Nenhum gato cruzando a rua... Nenhum... Nenhum tuiuiu... Cruzando o céu... Fazendo ninho... Nenhum... Nenhum sabiezinho... Cantando... É estranho, né? É estranho mesmo. Mas é isso, vermelho. É a oferta de Jesus. E todos ganhamos com isso. Todos, todos, todos. Todos, mesmo aqueles que teoricamente não teriam salvação. Mas, se no plano de Deus, Adão tinha que dar nome pra cada uma das espécies. Aquilo que você dá nome é algo muito especial. Plano original era esse. Sabe? Adão, o homem, ser amigo dos animais. Amigo. Amigo. Amigo chegado. Sabe quem que dá o nome? Pai. O pai. Eu dei o nome da minha filha. E dos meus cachorros. Então, é semelhante. Sabe? E se você dá nome, aquilo é especial pra você. E você não é um malfeitor. Você é o amigo. Você é o pai. É o pai, Adão. De toda espécie. Se o ser humano tivesse se comportado como no plano original, com as outras espécies, o planeta estaria muito melhor. Nós não devemos ser carga pesada pra natureza. Nós devemos ser amigos da natureza, como no plano original. E é isso que Jesus veio ensinar pra gente. Só que ninguém entendeu ainda. Ninguém entendeu. Porque tá todo mundo preocupado com a própria salvação. Só que isso não é o mal próximo. Isso é egoísmo. A vontade de Deus é o quê? Que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. É o próximo como a ti mesmo. E esse próximo é o ser humano e é o não ser humano também. Porque se Deus quisesse criar um mundo, sabe? Só com humanos, ele teria feito isso no plano original. Mas não foi o que ele fez. Então, meu convite é Começa a observar mais os outros. Sabe? Começa a pensar mais o que Deus queria quando ele criou o homem e todas as outras espécies. Qual era a vontade dele, afinal? E qual é a vontade do homem? O homem era amigo, O homem era amigo, tanto que... Não existia Eva ainda, né? Deus procurava um companheiro pra Adão, pro homem. E os animais, as espécies eram companheiros dele, até a Eva chegar. Sabe o que é companheiro, camarada, amigo, aquele que te deu o nome? É como teu pai, é como meu cachorro me vê como mãe dele. Assim nós éramos com a natureza, mas quando Adão peca, ele se torna o assassino, ele se torna um malfeitor, ele começa a punir o outro pelo próprio erro dele. Ele começa a ser, não o justiceiro, mas aquele que espalha a injustiça, a dor, o sofrimento, a poluição. É, então é isso. Sabe, a gente saiu totalmente do plano. Totalmente do plano. E o plano é amor. Amor é quem? A todos. A todos. Sejamos amigos da natureza, né? É, que a gente use o vermelho como amor e não como guerra. Não vamos guerrear pela nossa salvação. Amando é que a gente vai garantir a salvação. Deus não tá na guerra, Deus tá na paz, no amor, né? Ele tá na brisa. Beijo, se inscrevam no canal, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.